Olá pessoal, sou Dan Robson, bom aqui eu finalizei, graças a Deus agora estou finalizando a saga do Elite Rei E foi difícil, acho que o deck mais difícil para ganhar realmente é do Pro Paradino Porque assim, o que acontece? Ele destrói sua carta e pega ela de volta, entendeu? Então aqui ó, você pode até olhar aqui, vou até terminar antes que alguma coisa aconteça E eu vou mostrar aqui como que eu fiz para poder estar ganhando, olha assim né, foi fácil né? Não, não foi fácil não gente, vou terminar aqui antes que aconteça alguma coisa Não foi impossível não, é, no caso foi quase impossível Agora vou mostrar como foi o deck que eu montei aqui, tem duas cartas que realmente não fizeram diferença para mim Essas duas cartas aqui ó, tá vendo? Essas duas cartas não fizeram diferença, nem essa Eu pensei em roubar a magia com ele, com essa carta aqui tá? Mas não consegui, não consegui, mas aqui pelo menos agora acabou a saga Até que enfim, agora vou continuar aqui E aqui vocês vão ter a oportunidade de ver que eu ganhei com todos os personagens Mas vou voltar aqui para mostrar como foi a saga Uther, a lâmina do Ébano Outrora nobre, o Paladino abraçou seu novo destino Aqueles que vivessem uma vida digna nada teriam a temer Mas na morte, os malignos enfrentariam o seu julgamento É rapaz, vem pensando Bom, vamos aqui Acabou-se, né? Foram todos aqui com o Paladino, a saga Nossa, que foram Foram dez dias sofridos, eu vou poder ganhar com isso aqui, mas tudo bem Consegui finalizar aqui, ainda vou ganhar um pacotinho, né? Ó, dominação É, consegui É, até que enfim Consegui, gente Foi difícil, vai conseguir É, que legal Não deu nem pacotinho a mais? Só isso aqui mesmo? Nossa, podia dar um pacotinho, né? Mas nem um pacotinho Mas tudo bem Vamos lá, gente Vamos agora, já mudar a minha skin, né? Vamos lá Nossa, faz tanto tempo que eu não mexo onde quer Acho que é aqui em cima, né? Mexe Aqui, ó Vamos lá Ah, até que eu tinha aqui um bonitinho, né? Nada aqui? Nada é esse? Eu servirei Por chatrate Tá, até aqui Bom, a gente vai voltar lá pra bolsar pra vocês Daqui a pouco eu mexo onde que é isso daqui, ó Ah, vamos lá na coleção, tá? Como que foi que eu fiz pra ganhar o Lichy Rei? Foi o seguinte Primeira coisa que eu fiz Que ele tá de vida E como ele rouba a carta de mim Eu coloquei essa carta que mexe das misturas Porque assim Ele tá quase de vida pra mim e pra ele Só que pra começar o jogo lá Né? Ele me dá quase de vida Ele morre Vai pro futuro dele Me dá quase de vida Então ficou nesse lenga-lenga, entendeu? Quatro vidas pra mim Vida pra ele E foi ficando sempre um trinta de vida Ah Esse aqui O Agoreiro Você tem que ter essa carta de um agoreiro, tá? É excepcional Você não pode Ter outra carta se não for essa Essa aqui Sabe que não mudou muito pra mim, sabe? Não usei isso aqui Eu não usei Mas vou deixar aqui, tá? Ana Coruja Eu usei uma vez Essa aqui foi fundamental Grito de guerra Silencie Seus outros acais É com essa carta Que você vai conseguir ganhar Com o Paladino Só com essa carta Porque Ela deu um silence geral lá E ficou perfeito A consagração Tem saído no comecinho do jogo Porque assim Sempre você colocando o bichinho 1 E ele vai matando No final Do turno 4 Você consegue Limpar Essa aqui Foi perfeita A bruxa Porque chegou uma hora No turno lá Que eu coloquei Vários gigantes Né? Que foram esses aqui debaixo Depois eu joguei essa cartinha aqui Silenciei eles Foi perfeito Esse aqui eu não acabei não usando Mas vou deixar aqui, tá? Pra dobrar o ataque Não, acabei não usando esse ataque Esse aqui foi muito boa Que eu copiei Aí eu copiei Eu copiei isso aqui, ó Eu copiei o Ragnaros Depois eu copiei O que me deu vida, tá? Cumpri Oito de vida Três cartas E restaúdio oito de vida Usei essa carta Ragnaros Usei também Ragnaros Tem os dois Ragnaros, né? Ragnaros o senhor do fogo E Ragnaros o senhor da luz É, brinca A dupla dinâmica deu certo E aqui os gigantes, tá? É um deck muito caro, tá? Eu andei vendo um deck também De Mulock Mas olha que eu joguei Eu penei Com o Mulock Eu desisti Foi com esse aqui mesmo Então eu vou mostrar pra vocês Como que é aqui Vamos jogar uma vez só, né? Porque Esse aqui não é difícil Então Eu já penei demais Só ganhar com esse deck Com esse bicho Então, vamos lá Tá tudo aqui, né? Todos eles Completinho Vamos lá Pra vocês entenderem um pouquinho Como é o jogo também, tá? Porque esse aqui Eu não garanto que eu vou vencer Pela segunda vez em seguida, né? Alguns jogos que eu tô gravando aqui Eu tô até conseguindo gravar E vencer em sequência Duas vezes Mas esse aqui Eu não sei, né? Vamos lá O que eu preciso sair? Eu preciso sair com a carta Do algorreiro Nada que presta Eu vou dar uns reloads aqui Até vim Essa carta aqui, tá? Porque sem ela Eu não tenho condições Vamos ver Não e não e não Nada Ó, isso aqui seria bom Vou até deixar um pouquinho aqui Da que vim isso aqui, ó Eu vou deixar isso aqui, ó Vou manter um pouquinho Essa carta aqui Só vou te mostrar aqui Como vai funcionar Aqui é sempre o seguinte Se você vai summonar Porque ele vai pegar essa carta pra ele Entendeu? A minha A minha chance É que vim Opa É que venha A consagração Tá? No turno 4 Até o turno 4 Se não vem a consagração Até o turno 4 Eu vou ter que ficar sumorando aqui Entendeu? Não tem muita Porque você vai enrolando ele É Ó, veio a consagração Nossa, ainda bem que veio Aí eu consigo dar uma enrolada nele, tá? Ó, vai ser mais ou menos isso Como eu ganhei aquela hora lá, tá? Deixa que ele faça a troca Eu não vou bater em nada aí Tá? Deixa ele bater ali Eu não sei se eu ainda Eu não sei se eu ainda Deixa ele bater mais Vou deixar ele bater mais aqui, tá? Não vou bater em nada não Vou deixar ele fazer troca Porque aí no turno 5 Eu já jogo consagração No turno 6 Olha isso Ainda bem que eu não joguei Ok Bom, pelo menos eu vou tomar alguns danos aqui Mas não tem outra opção, né? Sério mesmo? Bom, perfeitinho aqui, ó Ó Esse aqui Deixa eu pensar o seguinte É que eu joguei Essa carta aqui eu posso jogar mais pra frente, tá? No turno 6 Aqui vai sobrar só essa carta Tá? Vou jogar a consagração Vai sobrar só essa carta Vai ser mais ou menos isso, tá? Beleza Ainda tá de boa Eu só não vou postar a carta aqui agora Eu quero postar a carta aqui no turno 6 Aposto que vai ser no turno 6 ainda Eu vou ter que aguentar uns danos aqui ainda Ok Bom Aqui é o seguinte, ó Se você matar essa carta eu vou receber 4 de vida, tá? Beleza O que tá na mão dele ali eu vou limpar duas vezes Beleza Me empolveu 4 pra mim Perfeito Agora eu preciso dar uma limpadinha numa carta aqui Porque senão É o seguinte, ó Preciso limpar a carta dele O que vai acontecer agora? É que a mão tá lotada, né? Espero que... Mas eu acho que vai continuar Eu acho que ainda vai vir o agulheiro Ó Porque aqui vai o seguinte Ele vai bater na minha cara, tá? Ou se ele bater no 1 barra 1 melhor ainda Essa mesa vai ser limpa no próximo turno Ó Vai ser limpa no próximo turno Ó Limpou Certo Vai voltar o agulheiro pra poder Certo E mais uns Beleza Agora não faz nada, tá? Só vou passar o turno Porque aqui, ó Como ele puxou Vai limpar tudo de novo, ó Tá vendo? Limpou Ainda me recuperou minha vida, tá? E agora é o seguinte Agora eu vou ter que descer carta E torcer que... Nossa Tô percebendo que eu tô... Boço, né? Aqui eu preciso Vou comprar minha vida ali Não sei se ele vai matar, né? Se ele matar, eu dancei hoje Perco o jogo Bateu 7, 10 Olha que maldição, né? Aí... Só milagre, né? Aí só... Milagre Aí seria assim, ó O que eu vou fazer, ó Olha só Opa, peraí Esse aqui Silence e tudo, tá? Opa, opa Desculpa Quase eu jogou a carta errada, né? Essa aqui, ó Ó Foi dessa vez Foi assim que eu ganhei lá, tá? Mas aqui é o seguinte, ó Vou silenciar todos os meus Akai, entendeu? Ele vai ter muito dano Mas o que aconteceu na outra vez Foi essa carta custa o 8, tá vendo? Mas aí eu não tenho muita opção, entendeu? Nossa, aí ficou com 10 Nossa, como eu vou apanhar Nossa É, gente Mas você viu que ele funciona Que aqui Ele veio com a mão muito boa Mas você viu que eu cheguei muito perto Da vitória de novo Se não fosse aquelas cartas dele Eu já ganhei de você, filho Bom, é isso aí, pessoal Agora vou deixar vocês Jogarem com esse deck Esse deck aqui é bem O Paladino é o mais difícil de jogar Mas ele funciona bem, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado aí Não consegui repetir a vitória Mas o deck tá aqui Ele funciona Tá? E é possível ganhar com ele Valeu, pessoal Até a próxima E já acabou a saga do Elite Rei, né? Até que enfim Valeu, pessoal